Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é respondendo perguntas que a gente garimpou aí dos nossos grupos de WhatsApp. Se você ainda não faz parte, você já tá errado. Tudo errado. Se você quiser fazer parte, participar dos nossos debates, participar das nossas formulações de políticas públicas com especialistas, se você quiser fazer parte com um curso de livros e conseguir, às vezes, uma bolsa na academia do MBL, conseguir um ingresso pro... Could play! É mentira! Conseguir um ingresso pro congresso do MBL. Enfim, várias coisas que você pode participar nos nossos grupos de WhatsApp. Inclusive, mandar perguntas que eu posso responder em vídeo, como eu vou fazer exatamente agora. O João Arthur, de Recife, Pernambuco, perguntou qual foi a discussão mais intensa que você viu dentro da Câmara? Olha, acho que a discussão mais intensa que eu já vi dentro da Câmara dos Deputados foi da Joyce contra a Carla Zambelli. Aliás, eu tenho que pedir perdão, realmente, ao povo de São Paulo por ter ajudado a eleger essa senhora. Não, e você não conhece a lei. Você é burra, Carla. Desculpa. Acho que uma falando que pegou o vestido da outra, a outra falando que era conhecida como espanhola. Assim, uma bacharia gigantesca, assim, de quase gente saindo na mão. Dormia na minha casa. Que quando tava em depressão, eu ligava pra tirar da depressão. Que eu paguei as contas muitas vezes em restaurantes. E, não sei, talvez eu adicionaria também um momento tenso que foi, acho que foi o Glauber Braga chamando o Moro de juiz ladrão. Aí todo mundo, é... E o senhor vai tá, sim, nos livros de história. Como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai tá nos livros de história. O pessoal saindo na mão, levantando, suspendendo a reunião. São dois momentos aí que eu me lembro de discussões intensas aqui na Câmara dos Deputados. O Paulo Henrique, de Teresópolis, Rio de Janeiro, mandou o seguinte. É possível uma lei que permita converter um carro para elétrico sem a canetada de um fiscal estatal, que cobra 50 mil pra fazer isso? É possível tirar a proibição da lâmpada de filamento para lâmpada de LED nos carros? Gasta menos, dura mais. Não sei. Pra isso, né, eu tenho uma assessoria, um corpo jurídico aqui pra saber se isso aí é legislação infralegal, se é legal, se é iniciativa do Executivo. Se não é, manda essa pergunta, essa sugestão pro meu Discord que vai tá aí na descrição, que o pessoal vai te atender com a maior atenção, beleza? O Rafael Albino perguntou. Kim, dá pra passar um projeto de lei que impede lobista de encher o saco de deputado? Cara, dá. Só que eu não acho que seja desejável. Porque, o que é um cara que faz lobby? O lobby que eu tô falando assim, aberto. Lobby dentro da lei. Não um cara que oferece propina, né, pro projeto, etc e tal. É basicamente um sujeito que tá representando um setor da sociedade. Muitas vezes o setor produtivo. Então, é o setor elétrico, setor de empresas, de indústria, de serviços, né, e é interessante que você tenha associações que defendam os interesses dos serviços. Por exemplo, hoje na reforma tributária, né, se for feita de maneira brusca, o setor de serviços vai ter um aumento muito grande de carga tributária. É interessante que tem associações representando os serviços, conversando com os deputados, pra mostrar esse impacto, pra ver se a gente consegue chegar no meio termo. Que é o interesse que eu represento aqui na Câmara dos Deputados e que tem lobistas pra isso. CACs, né, aqueles colecionadores, atiradores, caçadores. Eu defendo direito, a legítima defesa, eu defendo o porte de armas legal. E você tem pessoas, associações que defendem isso também. E é legítimo que eles conversam com os deputados. Não acho que seja nada que deva ser proibido. Mesmo porque se a gente proibisse, ia continuar existindo na clandestinidade e só os criminosos fariam esse lobby e a gente estaria numa situação pior. Putz, é verdade. O Luiz Felipe Nardi, de Itaiaém, né, do litoral. Quem você acha que seria mais fácil de ser impeachment? Lula, ladrão ou Bolsonaro? Bom, Bolsonaro não foi justamente por causa do orçamento secreto, né, de entregar completamente o governo pro Centrão. Eu sou do Centrão. O Lula, tá faltando tanta habilidade pra ele, que mesmo com mais emendas parlamentares e mesmo com mais ministérios, até agora ele não formou maioria. Então eu diria que, politicamente, por falta de base parlamentar, até o momento de hoje, vamos lembrar que política, né, é filme, não é fotografia. Eu tô falando aqui de uma fotografia de como as coisas estão hoje. Seria mais fácil, sim, o Lula sofrer um impeachment do que o Bolsonaro. Não me dê esperança. O Nick Sanderson perguntou, como estão os planos para a criação do partido MDL? Atenciosamente, deputado Kim. Não, calma. Atenciosamente, deputado Kim, seria se eu tivesse mandando mensagem, né, mas beleza, ô Nick Sanderson. Esta semana um apoiador do deputado federal, Kim Kataguiri, foi preso por falsidade ideológica. Bom, os planos estão ativos, né, a gente tá trabalhando pra isso, a gente já tá fazendo alguns testes de rua, e a gente tá aguardando também sair o aplicativo, né, do TSE, pra gente coletar a assinatura via e-título, o que vai facilitar muito a criação desse partido político. A gente continua com esse projeto firme e forte. O Iago Luiz, de Feira de Santana, já estive aí em Feira de Santana, na Bahia, disse o seguinte, como vocês pretendem ganhar uma visibilidade maior para toda a MBL, sem perder os méritos que o governo atual pega, como o da merenda, tendo em vista que o projeto é seu, Kim? Eu acho que, primeiro, trabalhar muito com rede social, que é uma coisa que a gente faz bem, e infelizmente não tem como disputar, né, com igualdade, com o holofote, o microfone do presidente da república, né, que é um instrumento de poder por si só, a atenção, a imprensa, a mídia que ele leva pra si. Mas o MBL pode ganhar visibilidade, primeiro, né, continuando o seu trabalho de redes sociais, e todas as nossas redes e todos os nossos porta-vozes têm crescido, pra, além disso, claro, disputar as eleições, disputar eleições majoritárias, mostrar o MBL pra mais pessoas no debate público. Eu acho que esse é o nosso caminho. É verdade! O José Severino, da Grande São Paulo, Bragança Paulista, né, disse o seguinte, Kim, em 2023, quais serão, na sua opinião, as grandes votações, as grandes pautas do Congresso? As votações que podem lotar as sessões? Cara, hoje, né, as duas principais que estão no radar, primeiro, a âncora fiscal, que é o projeto que o Haddad vai mandar pra substituir o teto de gastos, né, vamos ver até onde o governo Lula vai assumir o compromisso de conter gastos, em que áreas que ele vai conter esses gastos, em que áreas ele vai querer aumentar os gastos, e a reforma tributária também, que afeta a sociedade inteira, né, acho que esses são os temas mais, pelo menos até agora, que estão no radar, que mais devem lotar o plenário e envolver todos os deputados. O Alexander Pontes, de Tuverava, São Paulo, falou, Kim, por quanto tempo você quer se candidatar à Câmara Federal? Pretende outro cargo legislativo como Senado? Cara, sinceramente, não sei, mas eu já digo pra você que é um trabalho bastante massacrante, bastante maçante, e que eu não tenho o mesmo tesão de uma Luísa Lundina da vida de ficar seis, sete ou oito mandatos aqui na Câmara dos Deputados, mesmo porque o meu grande objetivo é deixar um legado, né, deixar um legado e, posteriormente, seguir a minha vida, minha vida acadêmica, né, eu quero fazer mestrado, quero fazer doutorado, quero advogar, quero dar aula, enfim, tem uma vida aí pra tocar. Exame? Não sei se é a exame ou se é o exame, mas você tá participando das articulações da reforma tributária? Infelizmente, não faço parte do grupo de trabalho da reforma tributária, porque, primeiro, é uma coisa antirregimental, o grupo de trabalho não tá previsto no nosso regimento. Segundo, só 12 deputados dos 513 puderam participar, mas é claro que eu tenho me mantido atualizado em relação às discussões. Acha que ela passa nesse mandato e pra você, qual seria o modelo ideal? Cara, sobre o modelo ideal, eu precisaria fazer um vídeo só sobre isso, e olhe lá, acho que mais de um vídeo só sobre isso, sobre ela passar nesse mandato. Eu não consigo te dar certeza, não sei, porque envolve muitos interesses, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que existem alguns consensos, né, como a simplificação. Mas, se vai ser um IVA único, se vai ser um IVA dual, se vai se discutir desoneração da Folha, se não vai, como é que vai ser essa transição, como é que fica a Zona Franca de Manaus, tem muitos aspectos aí ainda pra serem acertados, por isso, sinceramente, não sei se passa nesse mandato. O Thiago Salamone, né, da Grande São Paulo, diz que no cenário atual acredita que uma ofensiva do governo contra as empresas de entrega por aplicativo quanto à regulamentação CLT, acredito que deva haver, sim, alguma regulamentação que parta do governo, né, em relação aos aplicativos, e acredito que isso vai ser ruim, principalmente para os usuários e os trabalhadores de aplicativo, porque vai ficar mais caro e o motorista ou o entregador não vai receber mais, porque basicamente vai ser um dinheiro que vai pro governo e não pro trabalhador, como acontece muito hoje com a CLT. Então é isso, pessoal, são perguntas que eu respondi, que vocês enviaram pelo WhatsApp, se você quiser que eu responda mais perguntas, comente aí, dá engajamento no vídeo, dá aquela inscrição, aquele like, compartilha esse vídeo e entra no nosso grupo de WhatsApp pra enviar as perguntas que vocês queiram que eu responda em outro vídeo, beleza? Um abraço, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho